Em Manhuaçu, uma operação para combater a desordem no trânsito e a perturbação do sossego resultou em 21 pessoas presas, 5 adolescentes apreendidos e 26 motocicletas guinchadas para o pátio credenciado do Detran. A polícia militar, por meio do Disque Denúncia, foi informada do local do rolezinho e de imediato bloqueou as saídas de um loteamento em Manhuaçu. Os pilotos executavam manobras de direção perigosa perturbando o sossego dos moradores. Em segundos, em questão de segundos, a polícia flagrou a prática do chamado grau. A manobra causa transtornos para a população e risco à integridade dos usuários da via pública. A intervenção faz parte de uma estratégia do comando do 11º Batalhão de Polícia Militar para a repressão à desordem no trânsito. E estamos na Semana Nacional do Trânsito, hein? O tenente da PM, Jorge Werner, falou sobre essa operação. A intervenção se deu por virtude da prática de perturbação do sossego e direção perigosa por diversos indivíduos que conduciam motocicletas fazendo malabarismo, com cano de descarga alterado, causando perturbação do sossego aos moradores aqui da residência. Então, diante desse cenário, a Polícia Militar, com estratégia de prevenção das desordes do trânsito, fez a intervenção. Da intervenção, resultou a prisão de 21 indivíduos pela contravenção penal de perturbação do sossego e mais cinco menores, e foram removidas 26 motocicletas. Foi mais uma resposta que a Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, pôde dar à frente a essas atividades de desordem no trânsito.